Você pensa em fazer cinema agora? Tem algum plano pra já, não? Cara, não. A gente que é atriz, a gente, tipo assim, se pintar convite, a gente faz, né? Mas não tem nada marcado. Uma história que seu personagem sai da novela, é isso? Sai, sai. Sério. Bom, o que vai acontecer, não sei se eu posso contar. E tem que perguntar lá pro Valcer. Mas o fato é que foi confirmado que a censura achou muito pesado o horário. E aí, tudo bem. Eu quero que a novela dê certo. E eu e o Vassir, a gente tem uma relação maravilhosa. Ele é um dos melhores amigos que eu realmente tenho nesse meio. Então, é isso. Eu quero melhor pra ele, melhor pra novela, melhor pra todo mundo. Ai, gente, Miguelito, né? Tem férias, né, gente? Tá lindo, lindo, lindo. Então, se der tempo, né? Não sei se vai coincidir as férias dele com as minhas. Mas, enfim, vou ficar total mãe. Como eu sempre sou também, não adianta, né? Tchau. 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 Tchau.